Vamos lá, hoje o tema é ginástica. Nos slides aqui apresentado, Barbante, que na realidade é o Valdir Barbante, é um professor da USP, PhD nos Estados Unidos, é autor de diversos livros e um deles é o Dicionário de Educação Física do Esporte. Ele diz que ginástica originou-se aproximadamente 400 anos antes de Cristo e é derivado do diminus, que quer dizer nu ou levemente vestido, que referia-se a todos os exercícios físicos. A ginástica, enquanto atividade física, tem origem na antiguidade com alguns exercícios típicos do esporte e era mais desempenhado com os homens, o intuito de proteger as ameaças naturais. E é recomendada somente para homens, porque nas competições, em tudo, as mulheres não podiam participar, porque eles queriam ver homens fortes e musculosos, como eles estavam nus, não podia a mulher participar e esteticamente tinham que ter um corpo perfeito para proteger a própria pátria. Por volta de 2600 a.C., os exercícios de ginástica passaram a fazer parte apenas de festividade, jogos e alguns rituais religiosos. E aí foi na Grécia que a ginástica ganhou um grande destaque, lá com os gregos, em busca de corpo e mente são. Ou seja, no equilíbrio entre aptidões físicas e intelectuais. No caso aí, aptidões físicas era a capacidade de realizar tarefas ou atividades do dia a dia com tranquilidade, com menor esforço. E a valorização grega do ideal de beleza humana favoreceu ainda mais a evolução da ginástica, que, por sua vez, era para cultuar o corpo. E, posteriormente, na civilização romana, o esporte deu uma afastada, ficou longe dessa faceta grega. E aí, o que aconteceu? Era visto apenas como algo imoral pelos romanos. Eles achavam que não, que não podia. Resumiu apenas em exercícios. Exercícios destinados para preparação militar. Então, houve uma rejeição muito grande do culto à beleza física, durante a Idade Média. E aí, teve uma perda da importância do esporte nessa época. E aí, a ginástica retomou sua evolução. E somente na época do renascentismo, teve uma valorização das referências culturais da antiguidade. Ou seja, teve um novo olhar. E aí, a ginástica atual teve um início no século XIX. E o seu grande momento foi neste período que surgiram quatro grandes escolas do esporte. A escola inglesa, alemã, sueca e francesa. E daí, surgiram os principais métodos e aparelhos ginásticos. Então, a ginástica, era entendida como a prática do exercício físico, vem da pré-história. Estabelece a existência na antiguidade. Estaciona na Idade Média. E ela para. Depois, ela vem e fundamenta-se na Idade Moderna. E aí, ela tem, na Idade Contemporânea, ela tem a sua idealização. Aqui nessa imagem, nós temos o método francês de ginástica. Temos aqui a ginástica ao ar livre na Prússia. Tem outra imagem também, como era feita a ginástica. Até as vestimentas eram totalmente diferentes. Olha essa outra imagem. A escola de ginástica sueca. Que a gente chama hoje de calistenia. Todos fazendo todo o movimento correto, igualzinho. Isso é muito usado no exército, em todos os países. E aí, desde então, não parou de se desenvolver, né? E aí, em 1921, a atualmente conhecida Federação Internacional de Ginástica, entrou para resolver todas as situações e se desenvolver as modalidades de ginástica. E aí, nós vamos apresentar agora a ginástica e suas modalidades na atualidade. Nós temos aqui, nós vamos começar com a administradas. que ela não é competitiva. Ela é para abertura dos jogos. Nós podemos ver nas imagens que ela é uma apresentação, uma coreografia onde há várias pessoas fazendo alguns movimentos, algumas imagens, né? Com alguns aparelhos ou não. Outra imagem aqui também demonstra. E aí, não é competitivo. Simplesmente para apresentações. A ginástica olímpica ou a ginástica artística, ela se divide entre ginástica olímpica masculina e feminina. Na masculina, nós temos seis provas, que é o solo, cavalo com alça, argolas, saltos sobre cavalo sem alça, barras paralelas simétricas, né? Nós vamos ver a diferença depois. Barra horizontal ou fixa. Aí tem as nossas imagens aqui, para que vocês observem. E tem a ginástica artística feminina. Paralelas assimétricas, saltos sobre cavalo sem alça, trave de equilíbrio e solo. Aí, logo em seguida, nós demonstramos as imagens. E depois tem a ginástica acrobática. Nessa imagem mostra bem a dificuldade da ginástica acrobática. E depois, logo em seguida, vem o trampolim acrobático, que é olímpico. Aí pode ser individual ou em dupla. Eles têm que fazer o mesmo movimento, o mesmo sincronismo. Na imagem da esquerda aqui, são duas pessoas saltando, né? E tem que estar na mesma altura, a mesma simetria. Então, por isso que a dificuldade é bastante grande. A ginástica aeróbica, ela foi admitida pela Federação Internacional de Ginástica como modalidade a partir de 1994. Então, ela é uma modalidade. Não é olímpica, mas é uma modalidade. Aí tem uma graça, beleza, ritmo, né? Pode participar, nessa imagem aqui, tanto homem como mulher, só mulher. Então, aqui é misto, mas é uma modalidade. Tem a ginástica rítmica, que é que o Brasil já trouxe bastante medalha pra gente olímpica, né? Tem nessas imagens aqui. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a história da ginástica rítmica. A GR, né? Ela começa um pouco mais tarde do que a ginástica artística, né? Ela, depois, nos finais da Primeira Guerra Mundial, elas tiveram, assim, sem muitas regras específicas, tiveram algumas regras colocadas pra iniciar. Muitas escolas inovaram, né? A forma como se praticavam os exercícios, né? Que eram tradicionais da ginástica. E aí teve uma junção de música a alguns movimentos das ginastas. A ginástica rítmica passa a ser chamada de ginástica moderna em 62. E em 75, ela passa a ser denominada ginástica rítmica desportiva. E depois, em 84, a ginástica rítmica faz a sua primeira aparição em Olímpica. E em 96, nos Jogos Olímpicos, é introduzida a prova de grupo, né? Que são os cinco ginastas. E aí nós vamos falando sobre as possibilidades de movimentos, e aí entra alguns aparelhos, né? Da modalidade olímpica, que esses aparelhos são arco, corda, bolas, massas e fitas. E aí, não deixa de ser uma modalidade de alta dificuldade técnica, em que o alto nível, que a gente vai falar assim, de desempenho, é alcançado em idade muito jovem. Então, quanto mais novinho, mais flexível e mais cedo você começar, melhor é o seu rendimento. Então, é um esporte praticado apenas por mulheres, né? Em nível de competição. E a média, vocês vão ter uma noção, começa aos seis anos de idade. Então, lá por 15, 18, 20 anos, você já está, vamos dizer, velhos, né? Porque a habilidade motora diminui, como nós já vimos nos textos de capacidade física. Nessas imagens aqui, a China faz treinamento com essas crianças. Elas levam essas crianças para centros de treinamento, tiram dos pais, e fazem elas treinarem como adulto, de manhã, tarde, à noite, e chegam à exaustão. Nessa imagem, a criança chorando, doendo, né? Fazendo esse treinamento de flexionamento, né? Para aumentar a flexibilidade. Então, chega a ser exaustivo essas crianças. Por quê? Porque eles querem atingir o ápice, né? Ou seja, que a criança seja campeã de qualquer competição que participar. É outra imagem aí. E aí, esses aparelhos, né? De forma lúdica, eles vão começando e vão fazendo com um grau de habilidade alto. Ou seja, a criança tem que ter muita força, flexibilidade, destreza, energia, agilidade, resistência. tudo isso com uma idade pequena, né? E ela tem que ter uma adaptação rápida para que ela tenha um resultado eficiente. Aqui tem a prova de conjunto, né? Que a gente fala nessas imagens. Apresentação de conjunto ou com um único aparelho ou corda que está escrito no canto esquerdo, bola no canto direito e arco abaixo. Então, com um aparelho único. E aí, tem a apresentação de conjunto com dois aparelhos, arco e fita na imagem acima e arco e massas abaixo. Aí, os chamados elementos corporais são o que vão fazer com que os juízes vão dar essas notas se eles realmente, se as meninas realmente cumpriram todo o protocolo. Os elementos corporais obrigatórios têm andar, correr, saltar, saltitar, balancear, circundar, girar, equilibrar, ondular, executar, pré-acrobáticos, lançar e recuperar, sendo que os exercícios devem ser acompanhados por estímulo musical. Ou seja, além de fazer todos esses elementos corporais, tem que estar acompanhado no ritmo correto. Os aparatos utilizados são cordas, os arcos, a bola, as massas, fitas e assim terminamos com a nossa ginástica lá. Vamos começar com a ginástica circense. Essa aqui é mais tranquila, né? Elas, pela lógica, né? São inspiradas em práticas ginásticas de circo, né? Que tem equilíbrio, acrobacia e, principalmente, manipulação de materiais. O modelo mais expressivo desse tipo, ninguém, né, precisa saber, mas, ou seja, nós todos sabemos, né, que é o circo de Soler, que é o circo canadense, né? Que é onde ele tem vários espetáculos, né? Aqui nós estamos mostrando os espetáculos e são performances apresentadas em cada espetáculo deles, seja só com domínio de corpo ou com domínio, com domínio de alguns materiais. E aí as imagens vão mostrando pra vocês, aqui com arco, com bola. E aí tem os malabares, né? O malabarismo surgiu na ilha chamada Malabar, que os jovens exibiam, exibiam as habilidades dele no ritual que celebrava a entrada na maioridade. São inúmeros os tipos de materiais usados, bolinha, claves, aros, diabolô, devil stick, e nós vamos ver aqui alguns materiais. As bolinhas, né, que é muita coordenação, claves, os aros, diabolô, devil stick, na imagem mostra, aqui mostra como se faria o movimento, né, com as bolinhas, aí tem as suas ordens, cascata com três bolas, a box, mil mess, que essa é bem difícil, e a cascata com dez bolas, que essa coordenação motora é bem complicada e bem difícil. mais bacana, né? E aí, só para terminar, nós temos a herança da revolução industrial para a cultura corporal, a imposição, né, das indústrias, dos movimentos, dos trabalhadores, para que eles tivessem eficiência na produção. Então, foi feito bastante ginástica para que eles se fortalecessem e que produzissem nas indústrias, né? porque na realidade um corpo disciplinado, treinado, seria um instrumento de produção para que essa produção seja efetiva e produtiva. E hoje nós temos a ginástica laboral, aquela ginástica que é uma atividade física orientada e praticada no trabalho durante o horário de expediente, né? para prevenir, né, profilaxia, né, que a gente diz, lesões e doenças por traumas cumulativos como a LER e a DORT. LER e DORT, que são, na época dos anos 80, trabalhadores de intensas jornadas, eles começaram a entrar com ações trabalhistas. Então, o que que eles fizeram? Para prevenir a LER e DORT, que são as manifestações de lesões decorrentes, a utilização excessiva imposta pelas indústrias, né, aí o músculo não aguenta e não tem falta de recuperação, não tem tempo de recuperação, começa a ter problema. E a sigla para LER é lesões por esforços repetitivos, né, que vai começando a ter problema muscular. E a DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, foi introduzida para substituir a sigla LER.